Olá, boa noite! Estes são os destaques do Redação TVE dessa quarta-feira, 12 de abril. Programa de referência na atenção de recém-nascidos no Estado, Primeira Infância Melhor completa duas décadas de atividades. Uma análise das causas da violência escolar e o esforço para combater o problema no Rio Grande do Sul. Depois de conquistar a ATP de Marrakech, Gaúcho Marcelo de Moliner chega às quartas de final do Challenger de Madrid. Os desafios de treinamento de um grupo de corrida formado por deficientes visuais em Porto Alegre. E as atrações da segunda edição do Festival de Teatro para Crianças no Teatro São Pedro. O programa Primeira Infância Melhor completou duas décadas de atividades com o atendimento de mais de 240 mil crianças e 67 mil gestantes no Rio Grande do Sul. O PIM é formado por equipes que visitam semanalmente as famílias, com foco na promoção do desenvolvimento infantil, acesso à rede de saúde e promoção da parentalidade positiva. Foram 13 anos de espera até que a Alice finalmente chegou para mudar a história do Everton e da Priscila. É um amor muito grande por ela. Desculpa, estou emocionada. Graças a Deus hoje a Alice veio para nos completar a nossa vida. A Alice cresce sob o olhar atento dos pais e da equipe do Primeira Infância Melhor. Todas as semanas, profissionais das áreas da psicologia, enfermagem e nutrição visitam a família para conferir que está tudo bem com os pais e com a bebê, além de garantir que eles tenham acesso à rede de saúde. As visitas sempre têm esse momento de descontração em que as equipes observam o desenvolvimento do bebê. Essa é a hora também de tirar dúvidas e prestar o apoio que toda mãe e pai precisam. Nos ajuda muito para tirar nossas dúvidas sobre o peso dela, o desenvolvimento dela, que ela estava principalmente em dificuldade na parte de fazer cocôzinho, as necessidades dela, que até a gente trocou o leite dela, ou não a gente trocou, o pediatra trocou. E principalmente esses detalhes fazem a diferença, são muitos atenciosos. A Luana, estudante de psicologia que acompanha a família, confere a caderneta de vacinação da Alice e as anotações sobre o peso. Está tudo em ordem. O que eu observei é que a Alice está com ótimo desenvolvimento. Além disso, a família é muito preocupada com a questão de consultas, vacinas. Eu vejo assim que o ambiente tem muito afeto, que essa criança está tendo um desenvolvimento ótimo. E eu vejo assim também que eu tenho um bom vínculo com a família, eles sempre nos recebem super bem. O Primeira Infância Melhor funciona com recursos do governo do estado, mas são as prefeituras que montam e gerem as equipes. Desde 2003, foram acompanhadas pelo PIN mais de 67 mil gestantes, além de 245 mil crianças. Este ano, o programa foi ampliado. Foi lançado um edital, esse ano, de chamamento público aos municípios para enviarem propostas de adesão ou ampliação do PIN. Então foram ofertadas nesse edital mais de 3.185 vagas para atendimento de novas gestantes ou crianças, o que pôde contemplar 28 municípios para adesão e 18 municípios para ampliação. O desafio é continuar crescendo, continuar chegando nas populações que mais precisam. As populações estão expostas a condições que afetam o desenvolvimento integral de suas crianças. Também fortalecer a articulação em rede, porque Primeira Infância a gente cuida não só com saúde, mas também com educação, com assistência social, com habitação, com geração de renda. Um adolescente de 14 anos foi detido em Maquiné na noite desta terça-feira por apologia ao terrorismo. A ação da Polícia Civil levou à prisão dos pais do adolescente também, porque na casa foi achado farto material de apologia ao nazismo, o que é crime, além de diversas armas. A ação aconteceu em decorrência de uma investigação policial, que estava monitorando as postagens nas redes sociais desse adolescente. Situações como essa preocupam ainda mais depois dos ataques recentes às escolas e creches no país. Em reunião hoje, o Ministério Público e representantes do governo do Estado reforçaram que não se deve compartilhar imagens dos ataques para não incentivar novas ações. E a gente continua falando sobre o combate à violência com a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Escola de Humanidades da PUC, a Bettina Steren, que está conosco aqui no estúdio. Professora, para a gente começar essa conversa, qual é a sua avaliação do impacto dessa violência para a comunidade escolar, tanto no âmbito em que ela aconteceu, quanto também em outras localidades. A gente tem acompanhado essa mobilização em diferentes estados e também do governo federal, porque o impacto vem se alastrando. Bem-vindo aqui. Muito obrigada pelo convite para estar aqui participando e podendo trazer um pouco do que a gente estuda e trabalha na universidade e quando a gente pensa na questão da violência e o que a gente está vivendo hoje em dia, a gente sabe que é um problema que é sistêmico, que é um problema que envolve uma série de elementos. A gente não pode achar uma causa única para esse problema que a gente vive. Então, a forma que as pessoas têm e que a gente poderia ajudar para poder melhorar essa situação seria através de ações de diversos âmbitos. Por um lado tem a escola, que a escola tem que, deveria ajudar esses alunos a trabalhar de uma forma que eles não fiquem tão direcionados a esse tipo de situação e que eles tenham uma formação mais humanizada. A gente trabalha muito com aspectos voltados ao desenvolvimento socioafetivo das crianças, dos adolescentes e nesse sentido que a gente tem que investir na formação de professores para que se trabalhe nessa linha. Mas, por outro lado, não é suficiente, porque a gente sabe que a gente não pode dizer que é somente a escola ou somente a família, e sim um trabalho conjunto entre escola e família e governo que possa ajudar para que isso não tenha um impacto tão negativo como está tendo. Pois é, a gente muitas vezes, num tema como esse, busca as falhas, né? E a escola acaba ficando muito na Berlinda, né? Mas a senhora ressalta que a gente precisa de uma contribuição de todos os envolvidos, né? Quem trabalha na escola e também mães, pais, né? A sociedade como um todo. É, porque esse problema é um problema de todos nós, né? Todos nós estamos envolvidos nessa situação que a gente vive e, de uma forma ou de outra, a gente tem responsabilidade no sentido de poder ajudar essas crianças, esses adolescentes a viver de uma forma melhor. Então, eu acho que dentro do que a gente vem trabalhando, a importância de a gente ter como elementos para poder ajudar essas crianças, né? Então, eu acho que a escola como um todo, ela precisa se unir, né? Entre a própria escola, coordenadores, gestores e a comunidade escolar e a família, né? Então, nesse sentido, acho que a gente poderia ter um impacto menos agressivo, assim, né? E a gente vê agora que as pessoas, as crianças estão muito assustadas, né? A gente percebe que há medo... É um clima de pânico, né, professora. Exato, exato. E, inclusive, muitos educadores, né? Eles fazem uma relação entre o que está acontecendo e a pandemia, né? Relatando que há um clima, assim, de muita agressividade, que o isolamento acirrou a agressividade e estão com dificuldade, muitas vezes, de acolher esses casos, né? Como é que a senhora avalia esse impacto da pandemia nessa situação, né? A gente percebe que hoje a gente tem adolescentes e crianças muito mais vulneráveis do que antigamente, né? Eu acho que a pandemia influenciou muito, tem muita influência nesse processo todo da criança ficar realmente mais isolada, mais vulnerável à realidade que ela vive. Então, eu acho que isso é um aspecto que a gente tem que cuidar muito. Por isso que a gente trabalha muito nessa linha do desenvolvimento sócio-afetivo. Porque aí é uma forma de tu tornar as pessoas mais fortes para poder viver na sociedade que a gente vive, poder ter uma qualidade de vida, né? Então, nesse sentido, eu acho que a família e a escola têm que se unir, sim, para isso. Tem uma discussão também muito grande, né, professora, sobre o uso das redes sociais, né? Inclusive, a gente está acompanhando um momento também de muitas notícias falsas, né? Eu acho que a gente pode acompanhar agora a manifestação, né? Um depoimento do secretário da Segurança Pública do Estado, que ele traz um alerta justamente sobre esses incidentes, né? O que a gente pode fazer, o que a população pode fazer quanto a essas notícias falsas e também denúncias que estão acontecendo de possibilidades, né, de ataques. Vamos conferir. A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul vem atuando em conjunto com a Secretaria de Educação e com o Ministério Público do Estado, monitorando possíveis ameaças contra escolas. As inteligências, elas monitoram redes sociais, também mensagens via aplicativo, manifestações que possam conter ameaças a escolas no Estado. Então, temos uma ênfase grande na área de inteligência. Toda informação que chegue é prontamente investigada. Nós não subestimamos nenhum tipo de informação que chegue. E temos, paralelo a isso, um reforço no patrulhamento da Brigada Militar, em áreas estratégicas, com enfoque na comunidade escolar, em todo o Estado. É importante reforçar a todos os cidadãos os canais oficiais para denúncias, que são o telefone 190 e também o telefone 181, que é o Disque Denúncias da Secretaria. Então, fica aqui o nosso pedido a todos os cidadãos que, tendo qualquer dado, qualquer informação referente a ameaças à escola, passe através desses telefones para a segurança pública. Como eu disse aqui, será prontamente averiguada a informação e investigada. Também pedimos a todo cidadão gaúcho que tenha cuidado ao compartilhar imagens e informações relativas a ataques em escolas, de modo a evitar o pânico público. Temos que combater também as fake news. Muito importante esse alerta, porque a gente sabe, professora Bettina Steren, que a gente está acompanhando o momento de muitas notícias falsas, mas também denúncias que são importantes e estão chegando, precisam chegar nesses canais oficiais. Para a gente encerrar essa nossa conversa hoje, também queria saber qual a sua orientação sobre redes sociais, como a gente pode conduzir para melhorar um pouco esse ambiente que está com tanto medo. Eu acho que, em relação às fake news e ao uso das tecnologias, a gente não tem como não usar. E eu acho que proibir os alunos de usarem já não tem mais sentido. Então, a questão toda é como utilizar de uma forma para ajudar na aprendizagem dos alunos. Então, as tecnologias e as redes sociais, elas podem ser muito úteis. E a questão toda, então, é como que a gente pode fazer atividade na sala de aula, que o aluno vá utilizar as redes sociais para poder aprender mais e de melhor qualidade. Então, nesse sentido, eu acho que também a formação de professores tem que ir muito nessa linha. Como as tecnologias podem ajudar o aluno a poder aprender e a fazer mais pesquisa, a conhecer coisas que acontecem do outro lado do mundo e que eles podem ter acesso dentro da escola. Então, não precisa sair para isso. A gente entender que essas novas gerações são super conectadas e a gente tem que lidar com isso. Professora, quero agradecer demais a sua presença aqui no Redação TVE. A Bettina Sterling, que é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Escola de Humanidades da PUC. Uma boa noite. Obrigada. E a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul abriu mais de 700 vagas em 18 cursos de graduação. O critério de ingresso será o conjunto de notas obtidos no ensino médio. As inscrições começam amanhã pelo site da UERGS. O prazo final é o dia 24. A oferta dos cursos acontece em diferentes regiões do Estado e metade da lista terá candidatos economicamente hipossuficientes. A instituição também reservou 10% de vagas para pessoas com deficiência. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo para esta quinta-feira e as notícias do esporte. Em Porto Alegre, a noite começa com o céu fechado, depois que a chuva amenizou o calorão durante a tarde. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura na casa dos 25 graus. O Redação TV está de volta com as informações do tempo. A quinta-feira terá predomínio de instabilidade e as temperaturas diminuem em todo o Estado. Confira no mapa. Pancadas de chuva podem ocorrer em todas as áreas do território gaúcho ao longo do dia. Na maior parte das regiões, as precipitações devem começar no final da manhã. As temperaturas ficam mais amenas. Em Porto Alegre, variação entre 17 e 22 graus. Mínima de 14, máxima de 20 em Alegrete. Os termômetros sobem dos 16 para os 24 graus em Ijuí. E chegou a hora do esporte. Após duas cirurgias no joelho direito e um longo período de recuperação, o gaúcho Marcelo de Moliner vive uma ótima fase. No fim de semana, faturou a chave de duplas do torneio de Marrakech no Marrocos. Hoje, ao lado de Romeno Victor Cornea, ele garantiu presença nas quartas de final do Challenger de Madrid, na Espanha. E como o circuito de tênis não para, Marcelo de Moliner entrou em quadra na manhã desta quarta-feira, na primeira rodada da chave de duplas do Challenger de Madrid, na Espanha. Uma estreia com vitória sobre os espanhóis Miguel Abendano Cadena e Rafael Rodar, por dois sets a zero, parciais de 6-3 e 6-2, após 58 minutos de jogo. Na capital espanhola, o gaúcho está atuando ao lado do novo parceiro, o romeno Victor Vlad Cornea. Nas quartas de final, os dois vão enfrentar o bielorrusso Ivan Liltarevich e o Vladislav Manafov. Agora vamos falar de um projeto super bacana, que possibilita que deficientes visuais participem de competições de corrida. O grupo, formado por 30 atletas cegos, se reúne pelo menos duas vezes por semana na Redenção ou na Orla do Guaíba. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá acompanhado. O sábio provérbio africano diz muito sobre o projeto Sexto Sentido, grupo de corrida voltado para pessoas com deficiência visual. Nos treinos, atleta e guia se completam. Não existe um treinamento, né? Na verdade, o que a gente precisa é só emprestar os olhos para eles, o resto eles fazem, né? Não tem a passada, a gente usa uma guiazinha, que é o que conecta a gente durante a corrida, né? Mas não tem um treinamento específico, né? A gente se une pela guia e conforme a gente ajusta os braços, automaticamente a passada acaba acompanhando. Criado em Santa Catarina, o Sexto Sentido iniciou as atividades no Estado em 2017. Hoje, com 30 atletas cegos e 50 guias voluntários, o projeto tem um calendário de provas extenso. Estamos participando do circuito Sesc, né? Agora, dia 16 é Camacuã, 31 Uruguaiana. São várias cidades, né? Que a gente vai fazendo todos os meses, né? Que vai os guias e os deficientes visuais participar. Nos 5 e nos 10 quilômetros, né? Temos no dia 3 e 4 de junho a Maratona de Porto Alegre, né? Teremos atletas nos 7, que é a Rústica, nos 21 e nos 42, 195, que seria a Maratona. Mas, para o seu Luiz, que participa do projeto há dois anos, os objetivos vão muito além de competir. A vontade de retomar as atividades físicas. Então, eu, quando comecei aqui, eu, digamos que eu era quase obeso. Eu tinha, eu acho que, quase 100 quilos. E hoje, eu estou, acho que, na faixa aí de 75, 76 quilos. Comecei fazendo caminhadas para melhorar de vida, melhorar, no caso, a saúde, né? A saúde, a nossa vida. E hoje, eu estou correndo e buscando cada vez mais aumentar o meu pace de corrida, o meu tempo. Dentro da pista, muito foco e determinação. Já do lado de fora, amizade, alegria e muito entusiasmo pela vida. Fez o sentido, agora é pra valer. Vem guiar com nós e todos vão vencer. Bacana demais, né? Incentivando muita gente aí a fazer atividade física. E agora, a gente fala de cultura. A Prefeitura de Porto Alegre abriu consulta pública virtual para receber sugestões sobre a aplicação da Lei Paulo Gustavo. O objetivo é mapear as necessidades de artistas e produtores culturais. Além de receber sugestões para a aplicação dos mais de 11 milhões de reais disponibilizados para a capital gaúcha. O formulário está disponível para os interessados até o dia 30 de abril no site da Prefeitura. E um dos desafios para todas as artes é a formação de público. Pensando em fomentar o desejo dos mais jovens de ir ao teatro, foi criado um evento para a infância. É o Festival de Teatro para Crianças que chega à sua segunda edição em 2 de maio. As apresentações são gratuitas para escolas públicas e acontecem no Teatro São Pedro. E a gente vai falar mais desse festival com as diretoras gerais, a Daniela Lopes e a Letícia Vieira que estão comigo aqui no estúdio. Então, como é que é pensada uma programação de um festival voltado para a infância? Em linhas gerais, o que é necessário pensar para esse público? Começando pela Letícia, pode ser? Então, na verdade, em primeiro lugar, boa noite, né, Fernanda? É uma alegria para a gente estar aqui anunciando, a gente está anunciando pela primeira vez essa volta do festival, né? O festival, na verdade, ele é criado, sua primeira edição em 2019, na intenção que 2020, então, se desse sequência, né? Então, a gente teve aí um gargalo de tempo. Enfim, agora, dia 2 de maio, então, a gente, de 2 de maio até 7 de maio, a gente retoma com a segunda edição do Festival de Teatro para Crianças e ele é muito pensado nisso. Primeiro, nessa urgência da criança, né, de poder ter esse acesso presencial às artes, né? Diferente de algumas outras produtos que conseguem chegar até a casa da criança, essa vivência da criança sair da sua escola ou da sua casa e entrar no Teatro São Pedro. Ou nas redes, né? Ou nas redes, né? Como a gente falava antes no programa, né? Dessas gerações que são tão conectadas. Bem complicado, é. E entrar num teatro não é qualquer teatro, né? É um teatro centenário que está fazendo 165 anos esse ano, né? Já é uma entrada nesse mundo do teatro já muito no espaço mais nobre, né? É lindo, os amigos, assim, elas já vão entrando, assim, já é um encanto começa ali. A gente tem algumas ações de palhaçaria na recepção, né? Então, já esse entretenimento, essa organização para a entrada do teatro, ela já vai agraciada para existir esse acabamento, assim, para a criança se sentir bem recebida e aí depois tem o espetáculo. Tem também algumas outras ações que a gente está pensando e a questão do FestiCri, que a gente chama, né? O Festival de Teatro para a Criança é muito importante no sentido da gente ter sempre concentrado a ideia do projeto com 70% de gratuidade para escolas, instituições, ONGs, casas de acolhimento, públicas, no caso, né? essa gratuidade, né? A gratuidade para justamente a gente fomentar essa formação de plateia, conseguir fazer, né? Que elas venham porque a gente acredita muito que a arte e o teatro são formadores dos novos cidadãos para além de novos públicos. E viabilizar, né? Porque aí tem esse acesso gratuito, né? Para esses casos aí. Exatamente. Então, super importante essa oportunidade. E, Daniela, a Letícia estava falando, né? É que já houve essa primeira edição que foi um sucesso. Como é que está a expectativa de público para essa segunda edição? Sucesso de novo. Ô, maravilha! Foi uma luta, né? Depois a gente passou por esse período de pandêmico e meio que sem acreditar por um período que a gente poderia retomar a presença, né? E, enfim, depois de dois anos a gente batalhando para conseguir apoio, patrocínio, né? A gente teve sucesso, enfim. E a confirmação se deu há duas semanas atrás, né? Sorte que nós tínhamos pauta porque a gente acreditava muito que a gente ia conseguir. Duas semanas atrás a gente conseguiu o que faltava. E duas semanas, uma semana a gente começou atrás das escolas comunicar porque já havia uma demanda. Quando vai ser? Quando vai acontecer de novo? A mobilização dos professores é ilícima. Aí o pessoal vai poder acompanhar aqui na tela também, né? O e-mail, né? Para o contato também, as redes sociais para o pessoal então buscar vocês, né? Ficar ligado na programação, né? Isso, exato. Que destaques, assim, né? A gente está acompanhando imagens aí da primeira edição e também dos espetáculos dessa edição. Quais os destaques que vocês trazem para quem estiver nos assistindo aí já ficar também com vontade de levar, né? A sua criança. A gente tem espetáculos que estrearam durante a pandemia, alguns que são de antes, né? Que recém estavam começando sua vida útil e outros que estrearam depois agora já nessa volta nessa retomada, né? A gente tem a Amazônia Um Olhar Sobre a Floresta do Projeto Gompa a gente tem Peter Pan da companhia Ronald Hard a gente tem A Praga de Unicórnios do Grupo Oasis tem um outro projeto um outro espetáculo do Projeto Gompa chamada Franquinho Uma História em Pedacinhos tem uma estreia, né? que é um musical dirigido pela Juliana Barros chamado Adivinha o que é? do disco do MPB4 E muito mais coisa que o pessoal vai poder conferir nas redes Outras ações ações para professores para classe artística tem uma exposição que acontece junto E a gente vai seguir divulgando até lá também Contem com a gente a gente agradece demais a participação de vocês da Letícia Vieira e da Daniela Lopes que são diretoras gerais do Festival de Teatro para Crianças que segue então de 2 a 7 de maio no Teatro São Pedro Fest Cri lá nas redes Muito obrigada mais uma vez e sucesso nessa iniciativa Obrigada E nesse clima de teatro para a infância a gente encerra o Redação TVE com a Orquestra de Brinquedos que participou da primeira edição do festival Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil Uma boa noite e se cuide e se acertar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto